A CIDADE NO BRASIL 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 Estão de volta com mais um rolê de Sword of Mana ou Legend of Mana Legend of Mana, não Sword of Mana é outro mas enfim, eu acabei de finalizar a primeira missão agora e assim é bom, sempre quando você terminar a missão, você vir falar com esse maluquinho aqui Foi esse maluco? Não, com quem tem que falar mesmo? Ah, eu acho com o cara lá de dentro Falar com ele Ah, sim, só faz escolha quando você sai Aí o que acontece? Sempre que você vai na missão, ele vai escrevendo naquela folha ali e eu não lembro muito bem o que acontece mas Aí você vai fazendo vai montando o diário desse cacto aí estranho Então Eu acho que eu vou dividir o vídeo por missão Oh nooo Muitas abóboras tomaram o Ash Domina que é o Lash? Sei lá, não sei, não sei Então aposto que um mago muito mal vai nos eliminar com uma um exército de Ah, eu acabei de falar abóboras e eu esqueci a palavra abóboras abóboras Eu não posso seguir com o meu trabalho The Little Sorcerers Os Pequenos Magos Os Pequenos Magos Então Eu tô com os Artifatos ainda mas eu não vou usar eles nesse momento que é assim só vou usar quando for precisar mesmo fazer a parada da missão Eu acho que é importante seguir mais ou menos essa ordem aí O Oeste, se não me engano, é Oeste que é a esquerda, né? É Eu sou muito ruim em qualquer assunto relacionado a geografia em qualquer idioma E aqui? Cadê esse pessoal? Eita Muahahaha Cara, pare de rir assim Lisa você e eu vamos comandar o mundo com o irmão e irmã e aqueles seres patéticos vão se curvar perante nós Vamos, vamos rir juntos Muahahaha Reinar o mundo? Com abóboras? Como se eu te pudesse né? Ah, eu tenho que mexer Ei, você ajoelhe-se perante Bud o maligno se você quer saber o que é bom pra você Por que você não faz seus suas abóboras fazerem isso? Ok, tudo certo mas só depois que eu ensinar esse babá com uma lição Jeová Você realmente precisa relaxar Eita Batalha Ih, HPzinho bravo, hein? Opa Opa apanhando Ah, e bola defende E se você apertar sei lá pra trás e bola você desvia Ai Estou tentando fazer a esquiva sensual mas não estou conseguindo a esquiva Cacedão 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 Cacedã Ai meu deus O que é isso? Essas crianças são caffetas então Vou meter meu golpe também Um golpe hiber mega poderoso Puxei os dois. Ah, tem várias naturezas de ataque. Que que ele cai? A gente vai usar magia aí também, né? Ih, usou! Usou a abóbora! Que spod? Caceta! Não só spod, como faz meus movimentos ficarem ao contrário. Opa! Merda, eu usei junto com... Mas não estou imortal. Ah, esse pessoal é fortinho. Se tudo der certo, acho que eu marco as duas juntas agora. Não. Ah, venci uma. Um, quer dizer. Aí venci a outra. Ah, não ganha nenhuma XP? Porra, maior dificuldade, tá doido. Uou, de maneira alguma. Faça de nós não ser um aprendiz. Eu peço desculpa pelo meu pequeno irmão Bud. Meu nome é Lisa. Bud é um brincalhão. A pegadinha. Seja meu aprendiz. Uou, que generoso. Dumerosa, no caso. Acabei a segunda missão. Ih, já vou começar a fazer isso, né, todo episódio. Já nesse episódio mesmo. Ir lá falar com a... Oh, desgraça. Fui no lugar errado. Ir na folha aqui, ó. Aí, agora essas crianças estão aqui em casa. E também, se eu não me engano, você também pode chamar elas pra participar, pra te ajudar na batalha. Ah, conversa aqui. Scary Pumpkins. Scary Pumpkins. E vai lá correndo a notar essa parada. Bem, e é isso aí. Esse vídeo vai ficar curtinho mesmo, querendo saber. E até o próximo vídeo. É nóis.